Pessoas, a engrenagem perfeita para movimentar o mundo Para conectar, entregar e criar oportunidades Prontos para sensibilizar Fazendo da expressão uma necessidade Com criatividade, agilidade e propósito Juntando os estilhaços da memória de dias verdadeiros Que entrelaçada ao desejo de muitos Traz à existência o impacto da informação Aqui nasce um sonho com relevância Movimentamos a vida Damos forma ao que ainda não existe Nós temos um propósito real Registro diário Conectando pessoas a oportunidades Música 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 Música